Oi crianças, hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre as frutas e vamos cantar a musiquinha do trenzinho queremos que vocês saibam que é muito importante também a fruta na nossa alimentação vamos comer frutas, crianças Lá vem o trem, é o trem das frutas Lá vem o trem, é o trem das frutas O que é que ele tem? Banana! O que é que ele tem? Abacaxi! Lá vem o trem, é o trem das frutas Lá vem o trem, é o trem das frutas O que é que ele tem? Laranja! O que é que ele tem? Morango! Lá vem o trem, é o trem das frutas Lá vem o trem, é o trem das frutas O que é que ele tem? Mamão! O que é que ele tem? Maçã! Muito bem! E aí Tchau turma! Tchau turma! Tchau turma! Tchau turma!